Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo e comer Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo e comer Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo, comer, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fogo, comer, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fogo, comer, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Arma de fogo, fomega Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Arma de fogo, fomega Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo, fomem Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Arma de fogo, fomem Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreva Amar de fogo com medo, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Amar de fogo com medo, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Amar de fogo com medo, que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me perdem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de foco o medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me perdem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de foco o medo Que os inimigos tenham pés e não me alcança Que os inimigos tenham mãos e não me perdem Que tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem Dizendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreta Amar de fogo com medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Amar de fome o medo Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Uai, seu app de vídeos curtos